Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Yuu aqui do Ateliê Love Yuu e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dos squunts, esses elásticos de cabelo que eram um sucesso nos anos 90 e voltaram com tudo. O pessoal está usando bastante no pulso, assim como pulseirinha, coisa de gente estilosa mesmo. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo com esse lacinho aqui, mas se você preferir você pode fazer sem o laço, que fica bem legal também, é esse modelo que o pessoal está usando bastante no pulso, sem o lacinho mesmo. Aqui eu usei o tecido tricoline, mas você pode usar qualquer outro tecido, eu trouxe aqui um exemplo, esse aqui é feito com seda, ficou bem estilosão também, esse aqui é feito com malha e esse com viscose, então você pode usar qualquer tecido que fica bem legal. Uma outra sugestão, você pode fazer sem o lacinho e colocar esses pomponzinhos aqui em volta, pode colocar uma rendinha também, você pode fazer um laço maior também para ele cair assim, acompanhar o caimento do cabelo, fica bem legal. Então é uma peça bem legal de fazer, bem facinha, vamos lá aos materiais. Eu disponibilizei o molde para download gratuito aqui na descrição do vídeo. Quando você for imprimir o molde, a impressão tem que ser tamanho real, tamanho 100%. Através desse quadradinho que tem no molde, você vai conferir se a sua impressão está no tamanho certo. Então só medir se o quadradinho tem 3 cm, isso é a garantia que o molde está no tamanho certo. Eu já cortei o molde e também recortei aqui nos tecidos. Eu vou utilizar o tecido gabardini. Essa estampa é lá da loja As Beltranas, as Beltranas tem estampas lindas e tem cupom de desconto também, vou deixar aqui na tela. Esse cupom de desconto é válido para compras acima de 50 reais. Então vão lá aproveitar que tem estampas muito lindas lá na loja das Beltranas. Vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo também. Então já fiz aqui o recorte. Essa tira vai medir 55 cm por 8 cm. Eu deixei essas medidas no molde também para ficar mais fácil. O lacinho a gente vai cortar duas vezes. Então eu fiz da seguinte forma. Eu dobrei o tecido no meio, coloquei o molde aqui em cima e risquei aqui em volta do molde com essa caneta que apaga com ferro. Então eu fiz esse risco e cortei um pouquinho maior porque a gente vai costurar em cima desse risco. Então eu cortei duas vezes, a parte da frente e de trás. Cortei aqui a tirinha que eu já falei. E o elástico, a gente vai usar o elástico de 22 cm de comprimento. Esse elástico que eu estou usando tem 1 cm de largura, mas se você tiver um elástico diferente na sua casa, um elástico roliço ou um elástico mais largo, mais fino, dá para usar também tranquilo. Então aqui eu vou usar de 1 cm de 22 cm de comprimento. Para passar esse elástico no corpinho aqui do esquante, eu vou usar ou um alfinete ou um passador de elástico. É opcional entre os dois. Então vamos lá para a máquina costurar. Eu vou começar costurando o lacinho. Então eu peguei aqui as duas partes, direito com direito, e vou passar a costura em cima desse risco. Então eu vou começar aqui, vou dar o retrocesso, vou contornar toda a volta, passando a costura por cima do risco, até chegar aqui e dou o retrocesso. Essa parte aqui eu não vou costurar, para a gente poder desvirar depois. Agora eu vou recortar aqui em volta. Eu vou usar aqui essa tesoura de picote para fazer o recorte, mas se você não tiver essa tesoura, você pode recortar com a tesoura normal, e depois fazer uns piques aqui em volta. Vou deixar um exemplo aqui. Eu corto um pouquinho distante da costura, né? Se você não tiver a tesoura de picote, é só fazer os piques aqui com a tesoura comum. Agora eu vou desvirar essa peça pela parte que eu deixei aqui aberta, né? Lembrando que essa parte aqui eu não costurei. Então eu vou desvirar por ela. Desvirei. Agora eu vou dobrar essa parte que eu deixei aberta, eu dobro aqui para dentro, e vou passar uma costurinha aqui, para fechar essa abertura. Se você preferir, você pode fechar com pontinhos invisíveis, com a agulha de mão, ou passar uma colinha de tecido aqui. Eu já prefiro passar uma costura reta aqui, porque não vai aparecer esse acabamento. Passei a costura aqui na beiradinha, para dar o acabamento. Agora a gente vai costurar o corpinho do nosso scrunchie. Então eu vou pegar aqui a tirinha de 55 por 8, e vou fazer da seguinte forma. Eu vou dobrar aqui essa pontinha para baixo, e depois vou dobrar no meio, e vou passar uma costura em toda essa parte aqui, até chegar lá do outro lado, na outra ponta. A medida aqui da costura é de um pé de máquina. Então eu vou passar essa costura aqui, lembrando sempre de dar o retrocesso no início e no fim de todas as costuras. Passei a costura aqui em toda essa parte, agora a gente precisa desvirar essa tirinha. Então com a ajuda de um alfinete, ou aquele passador de elástico, eu vou desvirar essa tirinha. Então vou colocar aqui o alfinete, vou usar o alfinete dessa vez, e vou passar o alfinete por dentro desse tubinho, para poder desvirar. Agora que eu desvirei, eu vou passar o elástico aqui por dentro, então vou pegar o alfinete de novo, vou prender ele aqui no elástico, e vou passar o elástico aqui por dentro. Então a gente vai franzindo, e passando o elástico, e vai segurando a pontinha aqui do elástico, para ele não entrar lá dentro e a gente perder ele. Então a gente vai passando, e segurando aqui a pontinha, para ele não entrar lá dentro. Para prender as duas pontas do elástico, você pode dar um nó, ou você pode passar a costura. Como eu estou usando aqui o elástico chato, se eu der um nó, vai ficar muito grosseiro, a gente vai passar a mão aqui e vai sentir um nó. Então eu gosto de passar uma costurinha aqui, eu uno as duas pontas assim, deixo assim bem maior assim, passo uma costura aqui, e uma costura aqui, para poder prender os dois. Mas se você estiver usando o elástico roliço, que é chatinho, né, para passar essa costura, você pode dar um nozinho. Eu como estou usando o elástico chato, vou passar a costura aqui. Passei aqui a costura unindo os dois elásticos. Lembrando que, se você estiver fazendo o elástico para uma criança, ou para uma pessoa que tem o cabelo mais volumoso, você pode regular aqui na hora de costurar o elástico. Então você pode fazer maior ou menor. Eu faço assim, tamanho padrão, eu coloco no meu pulso, se estiver ok no meu pulso, está ok o tamanho. Esse é o tamanho padrão que eu faço aqui no meu ateliê, mas se você for fazer personalizado para alguma pessoa, um tamanho especial, é só configurar aqui na parte do elástico. Então, uni aqui os dois. Agora a gente precisa dar o acabamento nessa parte. Essa parte aqui que não está dobrada, eu vou colocar ela aqui dentro da parte que eu dobrei. Lembra que a gente dobrou a pontinha lá no começo para fechar o tubinho? Então a gente vai colocar aqui dentro. E aqui já está o acabamento dobradinho. Deixa eu colocar esse fiozinho aqui para dentro também. E daí eu vou passar uma costura aqui em cima. Eu vou passar essa costura porque a gente vai colocar o lacinho. Vou amarrar aqui o lacinho, não vai aparecer essa costura. Mas se você for fazer sem o lacinho, é bom você fechar aqui com pontinhos invisíveis, porque daí não vai aparecer aqui a costura, né? É opcional. Mas, né, como eu vou colocar o lacinho, vou passar uma costurinha aqui para fechar os dois. Passei aqui a costura para unir as duas partes. Nessa hora, só tem que tomar cuidado para não torcer a fita, ela fica toda torcidinha. Então a gente vai ajeitando assim certinho, une os dois que dá tudo certo. Agora a gente vai colocar o lacinho aqui. Então eu coloco da seguinte forma. Eu coloco aqui essa parte onde a gente uniu, eu coloco assim, eu dobro aqui no meio também para ficar mais fino, né? e o nozinho ficar melhor. Aí eu coloco assim e dou um nozinho aqui. E o nozinho vai ficar exatamente em cima dessa união. Então é só ir ajeitando certinho para ficar bem bonitinho lá assim. E assim ficou o nosso esquante. Ficou bem bonitinho, bem fofinho. Dá para fazer vários em um dia. Então é bem rapidinho, a produção é bem rápida. Para quem faz feira de artesanato, né? É uma ideia super legal para ter várias, várias estampas para o cliente escolher. Então é uma peça bem legal, que está super na moda agora, voltou para a moda. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um gostei, se inscrever aqui no meu canal para apoiar o meu trabalho. E me acompanhe lá no Instagram também, que eu estou sempre por lá postando minhas costurinhas e meu dia a dia. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho